Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui para mais uma aula de cálculo diferencial. E nessa aula a gente vai estar falando de limites infinitos e no infinito. Então a gente precisa aprender a fazer a diferenciação desses dois tipos de limites. Deixa eu verificar se está gravando, está gravando, né? Então fazer a verificação desses dois tipos de limites, qual é o comportamento deles. Bom gente, o que são limites infinitos? O que a gente precisa tomar um cuidado? Às vezes a gente vai pegar alguma função, alguma f de x, definida por uma expressão matemática. E quando a gente aproxima o valor de x a um dado valor de c, a um dado valor de a, realiza essa aproximação, a gente percebe que essa função ou ela começa a crescer sem limite, então ela começa a crescer muito rapidamente, cada vez mais, ou ela decresce sem um limite, sem uma cota, sem um dado parâmetro. Então isso é normal de acontecer. Quando isso acontece, nós dizemos então que ela tende ao infinito. E aí acabamos de escrever ali, tende ao infinito positivo ou tende ao infinito negativo, dependendo da situação. Se ela cresce cada vez mais, ela tende ao infinito positivo, conforme ela se aproxima ao dado valor, e tende ao infinito negativo, se ela decresce conforme você se aproxima de um dado valor. Normalmente isso é muito comum quando a gente faz análise dos limites laterais. Então a gente precisa utilizar os limites laterais normalmente para fazer essa observação. Então normalmente a gente acaba falando que ela tende ao infinito de forma modular. O que é modular? Considerando o sinal. Então ela cresce, ela vai para o infinito, ela decresce, ela vai para o menos infinito. Da forma de módulo, ela vai ao infinito. Importante a gente frisar que o infinito não é um número no qual a gente possa estar realizando operações. Ele é uma representação de algo que cresce, continua, sem um dado valor final, ou ele decresce também sem um dado valor final. Então se a f de x, ela tender para esse valor, ou para ser de ambos os lados, isso aqui é uma coisa interessante, de ambos, por um ou por ambos os lados, interessante frisar isso, não é só acontecer para ambos, mas por um ou ambos os lados. Dizemos então que a reta x igual a c, ou seja, naquele ponto que você está fazendo a tendência, você tem ali uma assíntota vertical, ela tem um comportamento assintótico, ela não vai cruzar essa reta, mas ela vai tender para o infinito ou para o menos infinito. A gente vai ter uma figura ali na 10 que vai estar representando isso para a gente. Ali ele fala que a reta x igual a 2, ela é uma assíntota vertical em A, em 0 é uma assíntota vertical em B, e também em C. A gente vai dar uma olhadinha para isso. E no próximo exemplo, vamos à notação, x tende a ser mais ou menos que a notação dos limites laterais para indicar o limite esquerdo e direita para fazer as condenações de forma separadamente. Então, aqui nós temos três limites, o limite de 1 sobre x menos 2 para quando x tende a 2 pelo lado direito e lado esquerdo, então positivo maiores que 2 e menores que 2, é o limite de 1 sobre x ao quadrado para quando x tende a 0, também para os maiores que 0 e menores que 0, ou seja, os dois limites laterais, e o limite do ln de x para quando x tende a 0 mais, então somente para os maiores do que 0, e a gente vai fazer essa representação gráfica. Inclusive, eu deixei em aberto o GeoGebra antes de mostrar essa imagem para vocês. O que eu vou olhar? Eu vou pegar e construir o gráfico dessa função, a função 1 sobre x menos 2. Eu deixei aqui o GeoGebra, você consegue entrar aí digitando GeoGebra, no Google você vai diretamente, se você colocar aqui GeoGebra, vai ter aqui o site onde você pode usar a calculadora gráfica, GeoGebra clássico, ele é gratuito, você pode usar ele via browser. Então, eu deixei ele já aberto, vou digitar aqui a função, então f de x igual, quem é a nossa f de x? 1 sobre x menos 2, vou colocar aqui 1 dividido por x menos 2, note que ele construiu para nós a curva. E note o que acaba acontecendo, está vendo nesse 2? Vou colocar aqui, x igual a 2, nós temos uma reta, essa retinha aqui. Qual que é o comportamento? Só para a gente frisar, a nossa função está em verde, a reta em preto. Note que conforme eu estou me aproximando do valor 2, o gráfico da função decresce cada vez mais, e ele vai decrescendo, 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 até se tornar quase praticamente paralelo a essa reta que nós temos, que é a reta x igual a 2. Ou seja, antes do 2, no comportamento da nossa função, é que ela está cada vez menor, sem tender a um dado valor. Então a gente diz que ela está indo para menos infinito. Ela está tendendo para menos infinito. Quando eu analiso o comportamento para os maiores que 2, então valores superiores a 2, a gente percebe que a curva, conforme eu estou me aproximando do 2 aqui, ela está cada vez maior. Deixa eu pegar aqui uma setinha. Ferramenta caneta. Então note que conforme eu vou me aproximando do 2 aqui, nesse sentido, a curva vai subindo. Ela vai se tornando cada vez maior. Então ela está crescendo sem cota. Enquanto que aqui do outro lado, a gente está decrescendo sem cota. Perfeito? Ou seja, você tem aqui o caso de quando você se aproxima de 2 pelos 2 menos, pelos menores do que 2, você tem a tendência para menos infinito. Quando você se aproxima pelo 2 mais, você tem a tendência dela indo para o infinito. Então você está indo para o infinito desse lado e desse lado indo para o menos infinito. Isso daqui é o que a gente chama então de assíntota. Então nós temos aqui uma assíntota vertical. No caso, de ambos os lados. De ambos os lados ela tende para o infinito ou positivo ou negativo. Então você tem uma assíntota vertical de ambos os lados. Perfeito? Então essa é a primeira análise ali. Depois a gente vai ver no gráfico que eu deixei. Vou fazer aqui um novo para a gente olhar. Não gravar. Vamos pegar a segunda função. A segunda é 1 sobre x ao quadrado. Então vamos lançá-la aqui. f de x igual a 1 sobre x elevado ao quadrado. Note o que aconteceu aqui. Nós temos este gráfico. Isso aqui acontece porque x ao quadrado faz todos os outros valores ficarem aqui positivos. Então se eu me aproximar, se a gente olhar aqui para o limite, tendendo a zero, aproximando-se do zero. Então se eu me aproximo do zero, pelo zero menos, pelos menores que zero, ou se eu me aproximo do zero, se eu me aproximo do zero, pelos valores maiores do que zero, esqueci de colocar aqui, x igual a zero, você tem essa reta. Note, note, então, que o valor da sua função, ela está cada vez ficando maior, sem cota, ela está subindo, ela está cada vez maior. Então eu posso dizer que deste lado, a minha função está indo para o infinito positivo, e deste lado, ela também está indo para o infinito positivo. E a gente tem, então, aqui, realmente o quê? Me aproximei de um zero para um lado, para infinito, me aproximei para o outro zero pelo outro lado, também está tendendo ao infinito. Isso caracteriza para a gente, então, uma assíntota vertical. Então eu tenho aqui uma assíntota vertical. Então como que eu verifico a existência de uma assíntota vertical? Eu verifico se o limite para aquele dado valor, ele vai tender para infinito, se sim ou se não. Se ele tende para infinito, eu tenho uma assíntota vertical. Caso contrário, não. Eu vou ter ali o valor, o limite sendo estipulado para aquela situação. Vamos fazer o terceiro caso. Vamos abrir aqui o arquivo novo. Vamos gravar. A terceira é o ln de x. Então o limite do ln de x. Então eu vou colocar aqui a nossa f de x igual a ln de x. Já criou para nós aqui o gráfico. Temos aqui o gráfico da função. Não tem parte negativa, porque é uma condição do ln que não existe ln de números negativos. Então não existe o ln de menos 2. Não existe. Só existe o ln do módulo de x. Do x em si, não. E aqui também o x está tendendo a zero. E no caso, o zero mais. Então vou colocar aqui x igual a zero. É essa reta. A reta ali y. O eixo y. Se eu fizer a análise, como é o mais, então eu vou me aproximar do zero pelo maiores que zero. Então se eu olhar a curva, ela está cada vez menor. Ela está descendo. descendo, 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 descendo. Se eu me aproximar aqui, você vai conseguir perceber, se eu me aproximar bem, que ela está bem rente, mas ela praticamente não se toca, o eixo y. Eu terei que me aproximar muito para vocês conseguirem fazer essa visualização. Vamos ver se eu consigo. Porque aqui ele está muito próximo. Olha lá. Se eu me aproximar muito, perceba que ela não está tocando. Conforme a gente está mais distante, parece que elas estão coincidentes. Elas estão se tocando. Mas na verdade não. Elas estão muito, 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 muito próximas. Mas não estão se tocando ainda. Deixa eu só voltar aqui para o nosso gráfico. Então, qual é a conclusão que nós temos? Nós temos que, para este, dessa tendência, a nossa função está tendendo para o menos infinito. Então, eu tenho a presença aqui de uma assíntota vertical para a aproximação pelos maiores do que zero. Para os menores do que zero, não temos, porque também não existe imagem da função nessa situação. Então, isso são as assíntotas verticais sendo caracterizadas aqui pelos limites. Então, com essas limites, no caso, limites infinitos. Quando esse limite gera um valor infinito, a gente tem a presença dessa assíntota vertical. E aqui temos a representação que eu construí com vocês. Então, você tem a assíntota no x igual a 2. Olha lá, tende para menos infinito, tende para mais infinito, tende para mais infinito, tende para mais infinito, conforme você se aproxima do x igual a zero. E aqui, você tende a menos infinito quando você se aproxima do zero pelos maiores do que zero. Então, os três casos aqui de assíntotas e esses limites no infinito. No caso, limites infinitos. Bom, aqui temos a representação, a solução dessa questão. Então, pela figura, a gente tem ali que para 2 menos, o limite de 1 sobre x menos 2 para quando x tende a 2 menos, ela vai para menos infinito. E para 2 mais, ela vai para mais infinito. Então, você tem a assíntota vertical. Indiferente aqui no caso de os limites laterais serem diferentes. O limite não existe. Mas você tem ali, então, as assíntotas. Na B, você tem ali que ambos os lados tendem a infinito. Então, seria o limite. O limite dela é o infinito. Lembrando que infinito é inexistente nesse caso. Então, você também tem uma assíntota vertical. E na C, você tem ali que o limite da expressão atende para menos infinito. Gente, gráfico sempre te ajuda a analisar. Perfeito? Então, usar uma ferramenta como o software gráfico, que é o GeoGebra, sempre facilita esse tipo de análise. Vamos dar uma olhadinha aí pelo entendimento conceitual. Então, não deveríamos pensar num limite infinito como um autêntico limite. Um valor limite. Porque limite, por definição, ele tem que ser um valor numérico. E infinito não é isso. Então, a notação, f de x, quando x tende a ser infinito, é uma maneira abreviada de dizer que a função cresce muito, além de qualquer valor que você possa estipular ou decresce muito. Então, o limite apropriamente dito não existe. Porque infinito não é limite. Ele não define o limite. Ele não tem fim. Não tem como falar que é limite se ele não vai ter um valor de fim, para quanto ele está chegando. Então, devemos ter esse cuidado com a notação, porque infinito e menos infinito não são números. E podem surgir contradições se tentarmos tratá-los como uns números. Por exemplo, se eu vou pegar o infinito mais um, se eu pego o infinito e somo um, você vai ter infinito. Só que se a gente parar para pensar nisso, se eu pego o infinito mais um é infinito. Se eu pego o infinito mais um menos infinito, ele vai ser igual a infinito menos infinito. E nessa brincadeira, nessa brincadeira aqui, você teria ou chegaria na seguinte análise. Infinito mais infinito menos infinito daria um, que infinito menos infinito zeraria, sobraria um, e infinito menos infinito daria zero. Isso aqui é uma contradição. Um não é igual a zero. Então, eu não posso tratar ali esses valores como sendo considerados, ou utilizarmos como valores numéricos. Então, para evitar erro, lembre-se aí que infinito é uma abreviação de algo que está crescendo muito ou decrescendo muito, e não um número. Tomar cuidado com isso. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer alguns exercícios de como que a gente pode resolver isso aqui. Então, os exercícios de um acarto, preenche as tabelas e dê um palpite sobre o valor limite. Eu acho que eu não coloquei quatro, eu coloquei só apenas até o três, e vou mostrar aqui para vocês uma forma bacana de como a gente pode fazer isso operacionalmente mais rápido. que isso aqui nada mais é que os limites laterais. Eu estou me aproximando de um pelos maiores do que um e me aproximando do um pelos menores do que um. Então, isso aqui são os dois limites laterais. Como que a gente pode fazer isso? Meu, pega o Excel, você pode utilizar o Excel aí a qualquer momento para fazer isso para você. Então, a gente pode colocar aqui x, f de x, e colocar aqui também em x f de x. O que eu preciso? Eu preciso aí estabelecer uma relação. Vamos colocar aqui os valores. Você tem 1,002 aproximando-se 1,001, 1,005 e 1,001. É isso? É isso. E para esse aqui que é o inferior pelos menores você tem 0,098 0,998 0,999 é isso mesmo? É 0,9995 mais próximo e 5,9 0,9999 O que eu preciso fazer? Configurar a função. O que a função fala? Olha lá, fala pega o valor de x eleva o cubo tira 1 divide pelo valor ao quadrado de x e tira 1 Você pode fazer isso na calculadora mas leva um tempinho Eu vou usar o Excel para ir mais rápido Ela diz então para pegar o valor de x elevar ele ao cubo e tirar uma unidade Foi isso que ela disse aqui Eleva o cubo tira uma unidade Eleva o cubo tira uma unidade na parte de cima Divide Abre parênteses Eleva o x ao quadrado tira uma unidade Então eu vou pegar o valor de x que está na 2 Eleva ele ao quadrado e tira uma unidade fechei o parênteses Descrevi essa expressão no Excel tomando como base essa célula Então você tem aqui o valor de resultado dessa expressão Como que eu configurei uma fórmula? Eu posso arrastar isso aqui selecionar aqui embaixo cliquei na célula clicar aqui e arrastar até o final da tabela Ele vai fazer todas as contas aqui para mim E posso fazer a mesma coisa aqui Igual O que que faz? Pega esse valor eleva o cubo tira uma unidade Dividido Pega esse valor que é o valor de x eleva o quadrado tira uma unidade fecha o parênteses no igual e arrasto ele para cá O que que eu consigo de conclusão? Note que aqui está cada vez mais próximo Cada vez mais próximo Vamos pegar aqui Conforme eu estou me aproximando do 1 Vou pegar aqui a corzinha Você tem 1,5001 Coloquei um 0 a mais Vamos arrumar 15 Você tem isso aqui Depois 1,50075 Certo? Depois 1,50038 E por último 1,5001 E do outro lado nós temos 1,4985 1,49925 1,49963 E 1,49999 O que que eu posso tirar de conclusão disso? Conforme eu estou próximo do 1 pelos maiores eu tenho que isso aqui está se aproximando de 1,5 Conforme eu estou me aproximando do 0,1 também pelos menores eu também estou chegando de 1,5 Ou seja o meu limite da f de x para quando eu me aproximo o x se aproxima de 1 ele é igual a 1,5 Está cada vez mais próximo mais perto de 1,5 Não tendeu ao infinito Vamos ver o próximo caso A gente tem aqui cosseno de 1 cosseno de t menos 1 para o t ao quadrado Ele fala o seguinte Ele quer o limite para quando isso tende a zero Deu a tabelinha para a gente preencher Ele fala que observe que h é função par O que que ela quer dizer que é função par? Quer dizer que quando você calcula o valor de seno ou cosseno para o valor de t positivo ou negativo o resultado é o mesmo Isso é função par Exemplo de função par Vou pegar aqui para vocês para mostrar a função par Vou colocar aqui novo e não gravar Se eu pego por exemplo f de x igual a x ao quadrado ela é uma função par Para menos 1 e para 1 você tem o mesmo resultado que é o número 1 Se eu pego para 2 se eu pego para menos 2 são esses dois pontinhos aqui para ambos dá 4 Então isso aqui é uma função par Vamos pegar a função que ele fala que é a função par para vocês entenderem Opa, canção Novo não gravar Então funções pares são isso Agora aqui é cosseno de t Aqui só preciso mudar um pouquinho F de x igual abre parênteses cosseno de x é menos 1 isso mesmo menos 1 dividido por x elevado ao quadrado Dividido por x elevado ao quadrado Você gera essa expressão essa função aqui E note que ela é exatamente igual Se eu pego para 1 e para menos 1 Você tem aqui o mesmo valor Você pega para menos 2 e para 2 você tem o mesmo valor para menos 3 e para 3 você também tem o mesmo valor Ou seja independente se o valor é positivo ou negativo o resultado ele se torna o mesmo Então ele quer que a gente faça essa verificação para o que está acontecendo aqui Vou usar aqui Vou colocar aqui o nosso x Vou colocar aqui a nossa f de x só para deixar a planilinha igual só para deixar a nossa planilinha igual é 0.02 0.002 0.001 0.005 A nossa função é cosseno de t menos 1 sobre t ao quadrado Então eu só vou mudar aqui para deixar igualzinho t f de t Colocar igual como que é cosseno então vamos abrir aqui cosseno ela faz o cosseno de t no caso cosseno deste valor menos 1 dividido por o t que é esse valor elevado ao quadrado Fechou aqui bonitinho ela vai te retornar que é menos 1 Pode arrastar aqui para o lado ela vai fazer a conta Então note que quanto mais próximo de 0 conforme eu estou aproximando de 0 tanto faz ser positivo ou negativo você está tendendo para menos 1.5 Inclusive aqui pelo Excel vou até aumentar aqui um pouquinho a condição de casas Note que você tem diferenças muito lá longe Então você tem que aqui é muito próximo de 0.5 negativo aqui muito próximo de 0.5 negativo aqui muito próximo de 0.5 negativo e aqui muito próximo de 0.5 negativo ou seja quando a gente tende a nossa função o limite da h de t para quando t tende a zero ela está retornando o valor próximo de meio negativo como a gente pode observar aqui também conforme eu estou me aproximando de 0 deixa eu pegar aqui tirar esses traços que eu fiz conforme eu estou me aproximando conforme eu me aproximo de 0 de qualquer um dos lados ela está se aproximando aqui do menos meio menos meio que é esse valor que nós temos aqui perfeito então realmente ela está tendendo para menos meio não foi um caso também de tendência ao infinito ela não está tendendo para o infinito vamos ver a questão 3 então limite da f de y sendo ali então f de y igual aqui é um quadrado aqui é um quadrado y elevado ao quadrado menos y menos 2 sobre y ao quadrado mais y menos 6 tem como a gente fazer aqui no Excel tem vamos fazer aqui só vou mudar aqui a orientação para y e aqui para uma f de y só para ficar compatível y f de y os valores são 2.002 vou ter que mudar a função ali também 001 e 2.001 aqui no caso esse não tem aqui não tem aqui 1.99 vírgula 998 1.999 1.999 não tem não tem tomar cuidado aqui para alterar a função o que é alterar a função você tem y ao quadrado menos y menos 2 então a gente coloca o valor de y elevado ao quadrado menos o valor de y menos 2 fecha parênteses dividido por abre parênteses o y elevado ao quadrado que no caso está no a2 mais o valor de y menos 6 fecha parênteses dão igual e calculou aqui para a gente vou arrastar ele para baixo já percebeu aqui para quanto que isso está dando vou montar a expressão aqui também para outra aproximação então a gente tem y elevado ao quadrado menos y menos 2 lembrando que a gente já fez isso na primeira aula de limites elevado ao quadrado mais o valor de y menos 6 então se vocês observarem consigo aqui tirar a conclusão desse valor a gente tem 0.60016 0.6008 06001 do outro lado 0,59984 0,59992 e por último 0,59999 o que a gente consegue perceber? quanto mais próximo de 2 mais próximo de 0.6 o resultado dessa função f de y está então o limite da f de y quando y se aproxima do 2 é igual a 0.6 temos aqui então o valor do limite da nossa funçãozinha também não tendeu ao infinito ok poderia ser que acontecesse poderia não aconteceu vamos olhar aqui para esse determine os limites infinitos laterais ou bilaterais na figura então nós temos duas então como que a gente vai olhar? olha aqui a função ela está subindo sem cota a gente não consegue acompanhar o que acontece lá para cima mas a tendência é que ela continua subindo deixa eu pegar aqui a parte de apontar ela está subindo cada vez mais quando forma ela se aproxima pelo 2 menos quando se aproxima pelo 2 mais ela também sobe sem cota então nesse caso nós temos na primeira figura na primeira figura nós temos aqui um limite infinito bilateral a gente pode dizer que o limite da função f de x para quando x tende a 2 é infinito o que caracteriza aqui uma assíntota vertical então eu tenho uma assíntota vertical em x igual a 2 agora em 4 a gente consegue perceber que a curva da função ela quando se aproxima do 4 vindo pelos menores que 4 ela vai para menos infinito então quando x ele se aproxima de 4 menos ela vai para menos infinito então eu tenho uma assíntota vertical só que unilateral acontecendo apenas do lado esquerdo esquerdo ou seja pelo 4 menos nesse segundo gráfico eu tenho três pontos onde acontece isso no menos 1 no 3 e no 5 no menos 1 conforme aproximo pelos menores do que menos 1 ele tende para o menos infinito pelos maiores do que 1 para mais infinito para o 3 para mais infinito para os maiores que 3 para mais infinito para os menores que 5 para menos infinito para pelos maiores que 5 também para menos infinito então a gente tem alguns limites aqui a gente tem unilateralmente o limite da função f de x para quando x tende a menos 1 menos ele vai para menos infinito o limite da f de x para quando x tende a menos 1 mais ou seja pelos maiores de 1 é infinito você tem uma assíntota vertical mas limites laterais limites infinitos laterais distintos já no 3 ele é bilateral dos dois lados ele tende para o mesmo valor então o limite da f de x para quando x tende para o 3 é infinito positivo e para 5 você também tem o bilateral limite f de x igual ao quando x tende a 5 ele vai tender para menos infinito de ambos os lados sendo então bilateral que é o caso que a gente estava conversando a parte gráfica ajuda bem para a gente fazer esse tipo de análise agora a gente precisa falar do limites no infinito a gente viu ali o caso de limites infinitos ou seja o resultado do limite é um valor infinito agora temos o caso dos limites no infinito o que isso quer dizer quando a gente trabalha com limites no infinito a gente não está falando da função tendendo para o infinito mas sim o valor de x então a gente considera o x tendendo a um número muito grande ou a um número muito pequeno ou seja o x ele vai tender ao infinito ou a menos infinito e é isso que a gente define limites no infinito limites infinitos são resultados de limites que dão infinito limites no infinito quer dizer que o x está se aproximando do infinito positivo ou negativo o que acaba acontecendo nessa situação é que em algumas situações naturais de aplicações você vai perceber que é o caso dessa figura que conforme o tempo vai avançando ou o valor da variável avançando aqui é o valor de x conforme o tempo passa a temperatura ela se estabiliza ou seja os valores estão se tornando cada vez maiores mas a imagem da sua função não ela está tendendo para uma certa cota ela está se limitando para um certo valor então no caso aqui ela está se aproximando do 283,25 Kelvin ela está se estabilizando para essa temperatura conforme o tempo aumenta e provavelmente ela não vai passar disso então a notação que a gente usa é x tende ao infinito então quer dizer que o x ele cresce sem definição sem uma cota ele fica cada vez maior ou x tende a menos infinito significando que o x decresce então valores negativos sem cota e passamos a escrever então ali que se o limite da f de x com x tendendo a infinito é igual a l ele se aproxima de um valor conforme o x se torna muito grande ou sua função ela se aproxima de um dado valor conforme o valor de x fica cada vez menor ou seja se tornando ali muito próximo do menos infinito o que que acaba acontecendo isso daqui também é um comportamento assintótico só que nesse caso como o x se está se tornando muito grande ele é chamado de um comportamento assintótico horizontal porque o x ele está na horizontal então quando você calcula o limite de uma função para quando x tende ao infinito e essa função ela chega a um dado valor como é o caso desse cara aqui a gente tem um movimento aí um comportamento assintótico ou uma assíntota horizontal da sua função conforme o valor de x aumenta ele está tendendo para um certo valor a sua função a sua função ela está tendendo para um certo valor é muito comum a gente analisar então essas duas coisas assíntota vertical que é quando o limite é infinito e você tem assíntota horizontal quando o x tende ao infinito e o limite te dá como resultado um valor de tendência para a gente olhar vamos pegar essa situação aqui se eu pego essa situação com vocês observe o que acontece conforme o valor de x ele está aumentando aqui é a curva g de x essa curvinha aqui é a curva g de x o x está aumentando ela está fazendo esse comportamento note que a partir de um dado um dado momentinho aqui ela começa a se estabilizar e ela começa a se aproximar dessa reta y igual a 7 então conforme maior o valor de x se encontra mais próximo essa curva se encontra do y igual a 7 então eu posso falar que o limite da g de x quando x ele vai para o infinito ele é igual a 7 então eu tenho aqui uma assíntota horizontal agora quando eu olho para menos infinito note que o comportamento dela conforme o valor de x ele vai ficando cada vez menor ele também está tendendo para esse valor aqui que é o 3 então quando eu falo que a minha função ela tende para o menos infinito ela está cada vez mais próxima desse valor 3 como um limitante dela então ela tem ali duas assíntotas horizontais uma em 7 ou y igual a 7 e uma em y igual a 3 então quando x tende ao infinito positivo ela se aproxima do 7 quando x tende ao infinito negativo ela se aproxima do 3 então comportamento para quando x vai para o infinito gerando essas duas assíntotas aqui temos alguns outros casos então uma função ela pode tender a um limite infinito quando x tende para mais ou menos infinito isso é normal então por exemplo se o x tende a infinito a função também tende ao infinito é o caso dessa função exponencial aqui conforme o x aumenta o valor de x aumenta o valor de y aumenta junto que é a função y igual a e elevado a x isso normalmente acontece então a gente precisa olhar dessa forma então quer dizer que quanto maior o valor de x se torna maior o valor de y se torna então ela está tendendo ao infinito conforme x também se aproxima do infinito agora se eu olho para o outro lado que é o menos infinito quanto menor for o valor de x ou seja o x aqui tendendo para menos infinito note que ela está se aproximando dessa reta e essa reta é a reta zero o y igual a zero então quando você tende para o infinito negativo essa função ela tende para zero caracterizando ali uma assíntota horizontal para quando o x tende a menos infinito mas para mais infinito ela também tende ao infinito temos aqui o exemplo b a gente vai discutir já dele contudo então nem sempre existem os limites do infinito é importante a gente falar disso então por exemplo a função seno de x que é esta daqui ela é uma função cíclica que ela oscila indefinidamente o que eu quero dizer ela varia entre o menos 1 e o 1 então ela saiu do menos 1 sobe vai no 1 desce bate no menos 1 sobe 1 desce menos 1 sobe 1 menos 1 1 menos 1 1 menos 1 isso infinitamente então se eu tender para o infinito positivo eu não posso afirmar para quanto que isso vai tender certo não consigo dizer para quanto isso vai tender então eu não consigo afirmar nem se é infinito 1 ou se é menos 1 e para menos infinito é a mesma coisa para seno de x não consigo fazer essa afirmação então esse limite não existe não é nem infinito não é nem 1 nem menos 1 ele não existe agora algumas coisas que podem facilitar nossa vida por exemplo são o para cálculo de potências o famoso x elevado a n o x elevado a n acontece uma coisa interessante que é o seguinte se o x ele vai crescer e eu tenho x elevado a n o resultado vai ser infinito porque se você tem x ao quadrado se você vai aumentando o valor de x o valor da resposta de x elevado ao quadrado vai se tornando cada vez maior uma potência agora se você tem x elevado a menos n que é o famoso 1 sobre x elevado a n então é 1 dividido por esse valor então o que acaba acontecendo esse valor aqui ele cresce muito rapidamente então x elevado a n se torna muito grande 1 dividido por algo muito grande fica cada vez mais próximo de 0 então são ali algumas relações que a gente pode guardar que a gente pode guardar da seguinte forma então se você tem x elevado a n infinito se o x tender a infinito se você tem x elevado a menos n e o x tender a infinito isso vai tender para 0 agora se n é um número inteiro positivo então a gente tem algumas relações se o x tende a menos infinito e o n for um número par o resultado é infinito positivo se n for ímpar o resultado é infinito negativo por questão de jogo de sinal e agora para x elevado a menos n e você estava fazendo x tendendo a menos infinito um número muito pequeno aí você passa a ter aqui então que o x elevado a menos n vai tender a 0 independente se é mais ou menos infinito embaixo vai ficar muito grande é um número muito grande em módulo indiferente se ele é positivo ou negativo o que vai se tornar esse resultado muito próximo de 0 então algumas representações para algumas expressões ali por exemplo com questão de raízes se você estiver trabalhando com uma raiz de índice ímpar para menos infinito vai dar menos infinito agora se for par é indefinido é indeterminado e algumas relações que a gente pode guardar então se você tiver ali se o n for par tanto x elevado a n com x tendendo a infinito ou menos infinito o resultado vai ser infinito se o n for ímpar x elevado a n para x tendendo a infinito é infinito agora se for x tendendo a menos infinito passa a ser menos infinito por um expoente ímpar e o limite de 1 sobre x é igual ao limite de 1 sobre x tanto para x tendendo a infinito ou tendendo a menos infinito vão ser iguais a 0 então temos algumas relações passando de forma rápida sobre os assuntos então aqui alguns exemplos porque o que é legal como que a gente poderia tentar de certa forma resolver as coisas de forma mais simples tentar calcular isso de forma mais simples então lógico que eu tenho uma função isso aqui é chamada de função racional você tem uma divisão entre dois polinômios então imagina que fosse legal aplicar a lei dos conscientes o que é a lei dos conscientes você vai aplicar o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo então se eu pegasse o limite da parte de cima para quando x tende a infinito ele vai dar infinito certo? você vai ter ali que ele vai tender para o infinito aqui você também tenderia para o infinito quanto maior o valor de y é infinito entretanto vai cair numa situação que é infinito dividido por infinito ficaria infinito em cima dividido por infinito isso é indeterminado não é 1 então como que a gente faz para resolver isso? a gente precisa descobrir qual infinito seria maior eu sei não tem infinito maior mas a gente tem que pensar qual dos dois teria a potencialidade de ser maior? e daí a gente conseguiria fazer essa simplificação como assim qual é maior? bom se você parar para olhar você tem aqui que aqui é x ao quadrado que a parte de cima é a maior potência e embaixo é x à quinta então se você pensar no expoente normalmente quanto maior o expoente maior o resultado no número que você vai ter você pega 10 ao quadrado é 100 você pega 10 à quinta é 100 mil então para o mesmo valor elevado ao quadrado elevado a quinta você tem uma discrepância é muito grande então se a gente transportar isso para a ideia de infinito você teria aí que a parte de baixo seria um número muito maior que a parte de cima e você poderia dizer então que isso vai tender para zero é uma forma analítica aí normalmente o que a gente acaba fazendo que é uma regrinha para fazer isso de forma mais rápida é dividir toda a expressão tanto de cima quanto a de baixo tanto a de cima quanto a de baixo pelo maior expoente pela potência de maior expoente do denominador então eu olho para essa expressão eu olho para essa expressão aqui qual é a maior potência a maior potência do denominador é x à quinta do denominador ignora o numerador é x à quinta então eu vou dividir todo mundo por x à quinta isso vai me gerar uma expressão um pouquinho mais simplificada e isso me consegue gerar ali uma expressão que possibilita o cálculo desse limite aplicando a lei dos quocientes que dá 0 dividido por 3 que dá 0 depois eu vou fazer exemplos vocês vão perceber como funciona então se você tem uma função racional ou seja um polinômio aqui em cima um outro polinômio aqui embaixo e você está tendendo o x a mais ou menos infinito o que você pode fazer você pode pegar pegar a n dividido por b n o que é a n dividido por b n é isso aqui 20 e o 3 são os coeficientes desse primeiro tempo vezes o limite de x elevado a n menos n o que é esse n menos n pegar os dois de maior ordem o que é os dois de maior ordem aqui é o x ao quadrado aqui é o x à quinta e você faz a divisão entre eles fazendo a divisão entre eles é fazer a diferença dos expoentes para fazer o cálculo desse limite então exemplos ali se o n for igual a m ou seja o maior índice do de cima com o menor índice do de baixo são iguais o resultado vai ser exatamente os coeficientes 3 e 7 x à quarta x à quarta x à quarta x à quarta resultado 3 sétimos se o n é menor que o m ou seja o de baixo aqui ele é maior do que o de cima aqui é x ao cubo aqui é x à quarta quem que é maior o x à quarta o x à quarta está no iluminador o resultado vai ser zero isso aqui é uma uma forma bem bacana tá se o n for maior que o m ou seja o de cima é maior do que o de baixo 8 e 3 x à oitava x à terceira esquece o resto olha para os de maior índice o maior expoente aqui vai dar a diferença da x à quinta como aqui é menos infinito e o expoente é impar o resultado é menos infinito depois eu vou fazer algumas da forma que eu gosto de fazer aqui você tem a mesma situação x à sétima x à terceira então maior está em cima a diferença x à quarta como é menos infinito o expoente é par o resultado é infinito positivo tá se for infinito positivo né tendendo para infinito positivo aqui embaixo daí indiferente se é par ou é ímpar a gente conversou isso agora há pouco tá então vamos lá por exemplo calcule os limites x de daqui a expressão e desse daqui o que eu vou fazer eu vou dividir o numerador pelo denominador por x ao quadrado então aqui é x ao quadrado vou dividir todo mundo por x ao quadrado então ele pegou ali a expressão dividiu dividiu ali no caso dividir por x ao quadrado e multiplicar por x a menos 2 tá é isso que ele quis indicar aqui fez a divisão ficou 3x elevado a 3 sobre 2 mais 7 vezes x elevado a menos 5 sobre 2 tudo bonitinho né e daí ele vai fazer o cálculo do limite né em cima aqui você vai ter infinito mais 0 né porque a x elevado é o número negativo então aqui vai tender a 0 aqui vai dar infinito infinito mais 0 é infinito aqui você vai ter 1 menos aqui expoente negativo vai dar 0 então ficou infinito dividido por 1 que é infinito tá na de baixo né na 2 na letra B você vai dividir todo mundo né por né é x elevado a 3 sobre 2 por quê né porque você tem uma raiz aqui né você tem uma raiz aqui nessa expressão e daí você precisa tomar um certo cuidado tá então no caso aqui né x ele pegou reescreveu aqui a expressão né de forma a chegar ali no x elevado a 3 sobre 2 tá e aí ele dividiu o numerador todo por esse valor né chegando a essa expressão aqui que é o x elevado a meio dividido pela raiz de 1 mais x elevado a menos 3 aplicando o limite ali pela regra do quociente em cima né isso aqui esse limite inicial é igual a esse limite que é igual a divisão desses dois limites x elevado a meio né ou é a raiz quadrada de infinito vai dar infinito embaixo como que o x tende a infinito infinito elevado a menos 3 vai dar 0 sobre a raiz de 1 então infinito dividido por 1 é igual a infinito né então você chega ali no infinito tá então vamos olhar aqui alguns exercícios mais ou menos como vai ser cobrado isso aqui de vocês tá quais são as acêntotas horizontais da função dada na figura 6 então aqui a gente tem uma figura o que que são as acêntotas verticais horizontais né é quando o limite da f de x pra quando x tende a infinito ele existe então conforme o valor de x tá aumentando note que a curva da minha função ela tá tendendo pra 2 então eu tenho ali uma acêntota vertical uma acêntota horizontal em né em y igual a 2 eu tenho uma acêntota horizontal agora eu preciso verificar o que acontece com o limite da f de x quando o x tende a menos infinito né menos infinito é olhar pro que acontece do outro lado né tendendo pra outra direção pra outra direção a minha curva tá seguindo este comportamento aqui ó ela tá se aproximando do 1 mas não passa desse 1 então eu posso dizer que eu também tenho uma acêntota horizontal em y igual a 1 tá bonitinho aí investigue numericamente e graficamente o comportamento assintótico da f de x igual a x ao cubo né é dividido por x ao cubo mais x tá e ele quer que façamos aqui uma tabela então vamos construir uma tabela esbocemos o gráfico e falemos aqui quais são as assintutores horizontais e verticais perfeito vamos fazer aqui né vamos pegar aqui o excel vamos jogar aqui x f de x ele diz aqui pra gente usar ó mais ou menos né mais ou menos mais ou menos vamos fazer as duas então x f de x vou colocar aqui então 50 100 500 e 1000 ele tá falando que os valores estão aumentando cada vez mais e aqui menos 50 menos 100 menos 500 menos 1000 falando que os valores estão decrescendo cada vez mais quem é a nossa f de x olha lá é o x ao cubo dividido por x ao cubo mais x tá então a gente vai pegar este valor aqui elevado ao cubo dividido por este valor elevado ao cubo daí no caso mais o próprio valor de x tá gerou pra nós aqui o valorzinho vou arrastar até aqui embaixo desse lado a mesma coisa vou pegar o valor aqui e elevar ele ao cubo dividido por este valor elevado ao cubo mais o próprio valor tá venho aqui ela era uma função ímpar ou melhor uma função par então tanto pra positivo quanto pra negativo o resultado é exatamente o mesmo tá são exatamente os mesmos então você consegue perceber aqui que conforme o valor de x está aumentando ó e diminuindo ela tá tendendo pra 1 tá ela tá cada vez mais próxima de 1 então fiz a primeira ele quer o esboço pra fazer o esboço eu vou usar aqui o algebra tá então vou aqui novo vou gravar né pegar aqui o valor anterior vou colocar a nossa f de x que é x elevado ao cubo e dividido por x elevado ao cubo mais x tenho aqui o nosso gráfico da função tá ela é esse carinha aqui tá aqui e note então que conforme o valor de x ele vai ficando cada vez menor ou conforme o valor de x vai ficando cada vez maior você tem que ela tá tendendo pra esse valor aqui ó que é o 1 certo ela se aproxima de 1 perfeito então quais são as assíntotas horizontais da função f né ela tem duas assíntotas conforme a f de x né nossa função o x tende pra menos infinito ela tende a 1 tá e conforme o nosso valor de x ele tende a infinito positivo ela também tende então a 1 tá então ela tá se aproximando dos dois lados ali pra menos infinito e mais infinito igual a 1 então ela tem uma assíntota aí horizontal tá conseguimos observar isso pela tabela quanto mais próximo né quanto maior o valor de x ficava ou quanto menor o valor de x ficava mais próximo de 1 a gente tinha lá a gente está até poderia brincar com vocês aqui colocar vou colocar 1 milhão aqui colocar aqui menos coloquei 1 milhão lá menos 1 milhão aqui também tá quanto maior o valor fica ou menor o valor fica mais próximo de 1 minha expressão se encontra então eu tenho ali as assíntotas horizontais perfeito vamos pro próximo aqui nos exercícios calcule o limite né então temos ali alguns limites para serem calculados então vamos lá né isso aqui é a parte mais trabalhosa de todas vamos começar não sei se eu vou conseguir fazer todos mas farei uma boa parte tá vamos aqui vamos primeiro limite como que a gente faz isso na mão limite de x sobre x mais 9 para quando x tende ao infinito então o que que eu vou fazer né o que que eu vou fazer eu vou ver quem que é o maior expoente é o x então eu vou dividir todo mundo por x eu faço assim ó limite tá vai ficar assim x dividido por x se x é o de cima dividido por x dividido por x mais 9 dividido por x para quando x tende ao infinito perfeito dividir todo mundo pelo x que é o maior expoente daqui do de baixo vamos chamar isso aqui de a tá fazendo a simplificação a gente vai ter limite x dividido por x dá 1 dividido aqui vai dar 1 mais 9 sobre x e o x ele está tendendo para o infinito aqui vem a parte legal ó se o x tende a infinito quer dizer que esse número está ficando muito grande 9 dividido por algo muito grande vai dar 0 isso aqui vai tender para 0 então o que que ficou da nossa continha ficou o seguinte ó 1 sobre 1 mais 0 que é 1 sobre 1 tá 1 sobre 1 logo o limite de x sobre x mais 9 para quando x tende ao infinito é igual a 1 ó que bonito se eu tiver dúvida o que que eu posso fazer posso vir aqui no excel no excel não desculpe no geogébra vou digitar a função que função é a função é f de x igual x dividido por x mais 9 e vou olhar o que está acontecendo com essa função ó ó ó ó ó ó ó conforme ela tende para o infinito ela está tendendo para esse número aqui ó quanto que é esse número ó vou ver 1 ó conforme ela vai indo para o infinito mais próximo ela está dessa reta aqui que é 1 que é o valor 1 tá então é interessante hoje o geogébra aí para a gente ter uma visualidade né a gente ter um visual do que está acontecendo vamos fazer a letra B então letra B nossa que expressão grandona professor agora danou-se limite de 3x ao quadrado mais 20x mais 20x daí eu vou ensinar a técnica secreta tá mais 3x ao quadrado menos 29 x ao quadrado x ao cubo menos 29 e o x aqui ele está tendendo a infinito tá pronto vamos lá vamos fazer a estratégia que eu uso ali eu fiz ali bonitinho mas eu vou fazer aqui a estratégia que eu uso a estratégia que eu uso é o seguinte quem que é o maior expoente da de cima é esse cara quem é o maior expoente da de baixo é esse cara certo você tem que identificar o termo com o maior expoente às vezes não está na ordem então eu vou reescrever isso da seguinte forma limite de 3x ao quadrado dividido por 2x a quarta para quando x tende ao infinito isso aqui é a parte mais bacana você pode simplificar pode deve você vai ficar aqui com limite de 3 sobre 2x ao quadrado vamos ver só mas como que você fez isso que você tem x ao quadrado com x à quarta mata o x ao quadrado simplificou sobrou x ao quadrado com x tendendo ao infinito se você quiser dividir todo mundo por x à quarta é tecnicamente o que vai estar acontecendo tá tecnicamente aqui é o que vai estar acontecendo se você fizer isso perfeito agora o que vai acontecer disso note que ficou 3 em cima 2 vezes x elevado ao quadrado se o x é infinito infinito ao quadrado vai dar infinito 2 vezes infinito vai dar infinito então você chegou aqui que esse termo aqui embaixo ele tende para infinito e você ficou com 3 dividido por infinito ou seja 3 dividido por um número muito grande que vai dar então zero essa é a forma mágica de resolver isso daí escolhe os dois maiores expoentes isso é um atalho a prática leva alguns conceitos interessantes vamos pegar c c vamos ver se vai funcionar também aqui você tem limite limite de 7x menos 9 7x menos 9 dividido por 4x mais 3 4x mais 3 e o x ele está tendendo a infinito x tende a infinito vamos olhar quem é o maior expoente de cima é o 7x quem é o maior expoente de baixo é o 4x esquece o resto vai ficar limite de 7x sobre 4x quando x tende ao infinito simplifica esse x com esse x pode simplificar sobrou aqui para a gente limite de 7 quartos para quando x tende a infinito qual que é o resultado disso 7 quartos por que que é 7 quartos porque aquilo é constante não tem variação os expoentes são iguais quando os expoentes são iguais o resultado é o valor que está aqui na frente é o 7 dividido por 4 ela vai se tornar constante vai se aproximar disso da forma bem tranquila de fazer esse limite letra D 7x ao quadrado ele quer o limite de 7x ao quadrado menos 9 dividido por 4x mais 3 4x mais 3 e no caso você está tendendo o x a menos a menos infinito certo temos aqui então a expressão quem é quem é o maior expoente de cima é o 7x ao quadrado quem é o maior expoente de baixo é o 4x vamos reescrever vai ficar limite de 7x ao quadrado sobre 4x para quando x tende a menos infinito simplifica simplifica vai ficar limite de 7x sobre 4 para quando x tende a menos infinito quanto vai dar isso 7 vezes x o x está ficando menos infinito então 7 vezes menos infinito você teria menos infinito dividido por 4 e menos infinito dividido por 4 é menos infinito perfeito temos aqui a solução da letra D bem tranquilinho fazendo desse jeito vamos ver a próxima vou fazer mais duas mais duas deixa eu ver que horas são é fazer mais duas mais duas ou três então a próxima vamos lá limite de 3x ao cubo menos 10 vou letra aí limite de 3x ao cubo menos 10 sobre sobre x mais 4 e o x ele tende a menos infinito maior expoente maior expoente quem são 3x ao cubo e x então reescreve o limite vai ficar assim o limite limite de 3x ao cubo sobre x para quando x tende a menos infinito dá para simplificar? deve então vai ficar limite de 3x ao quadrado para quando x tende a menos infinito o que que vai acontecer aqui x ao quadrado quando você eleva algo ao quadrado ela fica positiva expoente par não importa se o valor é negativo ou o resultado vai ser positivo então você vai ter 3x o infinito negativo ao quadrado infinito negativo ao quadrado vai dar infinito 3x o infinito vai gerar para você infinito então temos aí uma resposta como infinita para esse limite f vamos ver aqui a f a f vai ser essa aqui de cima já vou tentar resolver de forma mais rápida se você conseguiu entender então limite limite de 3x ao quadrado mais 20x 3x ao quadrado mais 20x dividido por 4x ao quadrado mais 9 4x ao quadrado mais 9 e o x tende ao infinito pessoal se eu aplicar o que eu acabei de falar para vocês qual que é o maior expoente é esse de cima o maior expoente de baixo é esse está vendo que os expoentes são iguais então agora eu vou começar a tentar generalizar para vocês expoente é igual o que vai acontecer limite de 3x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado o que vai acontecer aqui tem x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo tchau para o x ao quadrado então se o expoente é igual isso aqui é uma setinha se o x o expoente é igual o resultado vai ser 3 quartos que são os valores que estão multiplicando os dois maiores expoentes você consegue resolver muito mais rapidamente fg falei que ia fazer dá para fazer mais algumas g é 4 sobre x mais 5 4 sobre x mais 5 para quando x tende a 1 infinito note que o maior expoente está embaixo então isso aqui ficaria assim limite de 4 sobre x quando x tende a 1 infinito isso aqui é 4 sobre infinito é 0 então note o maior expoente está embaixo o limite deu 0 se o maior expoente está embaixo o limite dá 0 perfeito vamos ver se vai ter mais um exemplo aqui para a gente fazer não já não já falhou 9x quadrado menos 9 é o limite pelo 9x quadrado menos 2 na verdade menos 2 dividido dividido por 6 menos 29x 6 menos 29x para quando x tende a 1 infinito é isso mesmo é isso note aqui o que vai acontecer e toma cuidado qual que é o maior expoente de cima é 9x ao quadrado qual que é o maior expoente de baixo é 29x na verdade menos 29x note que o maior expoente está em cima embaixo você tem uma ordem menor bom vamos fazer aqui o limite de 9x de 9x ao quadrado dividido por 29x negativo com x tendendo a infinito dá para simplificar? deve deve você chegou aqui cuidado que não é para cortar o x totalmente ali de cima ficou limite de 9x dividido por 29 para quando x tende a 1 infinito lembra que aqui ficou negativo bom teremos aqui 9x infinito ou seja 9x está tendendo para infinito vezes 9 vai dar infinito você vai ter infinito dividido por menos 29 isso vai gerar menos menos infinito vai tender a ir para menos infinito por causa desse menos 29x ali certo? bom acabou o espaço pessoal desculpa ficou faltando essas duas mas se você analisar rapidinho aqui faço rapidinho as duas onde está o maior expoente você tem aqui 5x e aqui 4x ao cubo o maior expoente está embaixo tá isso aqui vai dar zero você vai ter a divisão pelo infinito tá bom aqui você tem o maior expoente é 2x a quinta o maior expoente da de baixo é 8x a quarta tá onde está o maior expoente está em cima isso ou vai dar infinito positivo ou vai dar infinito negativo como eu sei por causa que aqui é negativo tá o que eu vou olhar a diferença deles né aqui é a quinta aqui é a quarta a diferença é uma unidade tá então se a diferença é ímpar a diferença é ímpar 1 é ímpar né então você vai ter que isso aqui vai tender para menos infinito né mas se você aplicar o método o que eu mostrei para vocês ali você vai simplificar vai ficar 2x dividido por 8 aí na hora que você fizer duas vezes infinito negativo vai dar infinito negativo dividido por 8 vai dar infinito negativo tá mas tem umas regrinhas aí que ajudam bastante certo pessoal não esqueçam de fazer as atividades avaliativas tá vejam o material assistam aí as aulas que estão gravadas o conteúdo gravado que ajuda aí para realizar e qualquer coisa entra em contato comigo para ajudar vocês perfeito grande abraço e até daqui 15 dias que eu retorno então para a gente começar a falar das derivadas valeu fui